E aí, rapá! Como é que tu tá? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito especial! E você sabe por que esse vídeo é muito, muito especial? Será que é porque o Kojima retweetou pra 3 milhões de pessoas uma foto minha segurando um pote de palmito? Sério, olha isso! Será que é porque eu cortei o meu cabelinho? Não, não é por isso! Ah, eu já sei porquê, é porque Krono Cross está em todos os holofotes! Milhões de boatos e notícias e tantas outras coisas falando sobre Krono Cross! Olha só, Krono Cross é surgindo das cinzas e sempre que alguém cai de paraquedas em Krono Cross tem aquela mesma dúvida, vem aquela mesma pergunta à mente que é Por que Krono Cross é tão diferente de Krono Trigger? Afinal de contas, se você pegou pra jogar na ordem primeiro Krono Trigger e depois Krono Cross você vai lá todo animadão achando que é a sequência do jogo e tal E quando você vai jogar, o jogo é completamente diferente A história vai pra uns lados também completamente diferentes Mas o que é isso? Por que é que isso acontece? E da mesma forma também acontece o contrário Se você começou jogando Krono Cross e em seguida vai jogar Krono Trigger você vai falar, nossa, como esse jogo é completamente diferente do outro Mas fica tranquilo, hoje essa dúvida vai sumir da sua cabeça E aí você vai entender por que Krono Cross às vezes parece uma fanfic oficial de Krono Trigger Que absurdo falar isso, rapaz! Primeiro pra entender isso, é legal dar uma olhadinha nos bastidores da criação de Krono Trigger Você tá careca de saber que Krono Trigger foi desenvolvido por um Dream Team E a Square sempre fez questão de falar isso pra todos os cantos Olha só, isso aqui é um time de desenvolvimento dos sonhos E não é só por causa dos três principais do Dream Team, não Porque assim, a Square sempre faz questão de falar Olha, Dream Project, Dream Team, quem é o Dream Team? Ela mesma torna explícito na comunicação dela quem é o Dream Team Lembra daqueles cards oficiais de Krono Trigger? Já mostrei aqui, se você ainda não viu, eu vou deixar um card aqui Ah, um card pra falar do card Hironobu Sakaguchi, Yuji Hori e Akira Toriyama São os danadões que toda vez a Square tinha oportunidade de falar Olha só o meu time dos sonhos, olha quem está no meu time dos sonhos Mas não eram só eles do time dos sonhos Não era só eles que eram um sonho de pessoas trabalhando aqui no nosso jogo Tinha mais uma galera muito competente da Square também Embora esses três eram os nomes mais renomados ali no meio Tá bom, mas o que aconteceu no desenvolvimento desse jogo? Bom, aconteceu o Krono Trigger, lançaram esse jogo maravilhoso E não foi muito simples e não foi muito pacífico e tranquilo o desenvolvimento de Krono Trigger não Na época eles não falavam muito sobre isso, mas você pegando entrevistas separadas de cada uma da galera que fez parte da produção Você descobre que teve muito desentendimento no time Tanto é que Krono Trigger não foi escrito por um, nem dois, nem três Foi escrito por uma galera, um monte de gente escreveu o roteiro do jogo Os acontecimentos do jogo, a história do jogo Tanto é que se você procura exatamente quem foi que escreveu o Krono Trigger Você nunca encontra essa resposta muito explícita Em todas as entrevistas, cara, pode procurar tudo quanto é entrevista por aí do pessoal que participou do desenvolvimento Eles dizem que o desenvolvimento de Krono Trigger foi muito participativo Todo mundo participava de várias das decisões, especialmente na história do jogo Algumas pessoas ficaram mais com sidequests Outras pessoas ficaram mais com algum evento específico Outras com o plot principal Mas no fim do rolê, todo mundo dava um pitaco E se você já fez trabalho em grupo na escola Ou se você mesmo trabalha com várias outras pessoas juntas Numa mesma área, no mesmo setor Você sabe que desentendimentos acontecem Enquanto você tá pra fazer um jogo Aí o bicho pode pegar um pouquinho mais E vários dos insights sobre os probleminhas da produção A gente descobriu, sabe como? Vendo as próprias entrevistas do Masato Kato Masato Kato, esse cara que é o pai de Krono Cross É quem ficou à frente na grande maioria das decisões de Krono Cross O próprio Masato Kato disse que o Yuji Hori foi quem escreveu o plot principal de Krono Trigger Ou seja, não foi o Masato Kato que escreveu o plot do Krono Trigger Mas sim, o Kato deu uma editada nessa história e reescreveu algumas partezinhas Ele também fala que o Tokita e o Kitazi escreveram várias partes da trama Então no final das contas a história foi esse milkshake de coisas E Kato também já disse em entrevistas que a parte do ano 12.000 Ou seja, da ilha de Zio, da escala e aquela coisa toda ali no reino de Zio Que a gente também já abordou em outros vídeos aqui do canal Que toda essa parte veio dele Que foi o Kato que escreveu Guarda essa informação porque ela vai ser muito importante daqui a pouco O Kato escreveu a parte sobre o reino de Zio 12.000 Muito bem, também é fato, já foi falado em várias entrevistas Que muita gente saiu quase doente do desenvolvimento de Krono Trigger A pressão ali no trabalho era pesada Inclusive o Mitsuda não conseguiu concluir o trabalho inteiro O Mitsuda, esse compositor maravilhoso da trilha de Krono Cross e também de Krono Trigger Não conseguiu terminar todas as trilhas porque ele começou a ficar com problemas de saúde Tamanha pressão E aí esse danadão aqui que vocês conhecem da série Final Fantasy Pelo menos dos clássicos Final Fantasy Pegou e escreveu as últimas músicas que não tinham sido terminadas ainda Pois bem, alguns anos depois Surge a oportunidade de fazer um jogo baseado na franquia Krono Então da equipe inteira que foi responsável por Krono Trigger Eles chamam só uma pessoa Na verdade chamaram mais de uma pessoa que participaram de Krono Trigger Mas que fizeram parte do desenvolvimento dos personagens e da história Basicamente teve só uma pessoa Masato Kato Então imagina que você vai fazer uma sequência de um game Que você não concordou muito com a decisão dos seus outros companheiros de equipe O que é que você faz? Você começa a alterar coisas desse jogo no seu novo jogo Baseado na parte que você mais gostava e escreveu Que é a parte da ilha de Zio Como Masato Kato não era responsável por toda a parte da história do jogo Quando a Square chamou ele para fazer Krono Cross Ele resolveu dar uma importância enorme para um personagem que era importante no Krono Trigger Mas não era o personagem mais importante da trama E você tá ligado? Esse personagem é a Scala E aí nasceu toda essa viagem que foi o lance da Scala Virar um ser junto com Lavos e transformar o Devourer e tudo mais Isso tomou uma dimensão gigantesca no Krono Cross E não só no Krono Cross, também no Krono Trigger Porque nas versões que foram lançadas depois Ou seja, para a Nintendo DS Para a Steam e tudo mais que saiu depois Ele começou a alterar coisas de Krono Trigger Ou seja, o jogo já estava fechado A história já estava fechada E ele começou a mudar coisas na história anterior Para que os eventos de Krono Cross fizessem mais sentido E o Masato Kato não é bobo Ele sabe disso É por isso que em várias entrevistas Ele nunca diz que Krono Cross é uma sequência de Krono Trigger Palavras do próprio Kato Nós não queríamos fazer uma sequência direta de Krono Trigger Mas criar um novo Krono que linkasse coisas com o original O próprio Tanaka, que foi produtor de Krono Cross, ele diz Não é uma sequência de Krono Trigger Se fosse uma sequência, chamaria-se Krono Trigger 2 A primeira pira do Kato em fazer Krono Cross É que ele queria que o jogo Tivesse muitos personagens E que enquanto você estava nas cidades, por exemplo Praticamente todo mundo que estivesse lá Pudesse ser recrutado para o seu time Olha só, tipo coisa que o Watch Dogs Legion Vai fazer muito tempo depois Watch Dogs é um jogo mais legal Peraí, Saulo, então nada do Krono Cross tem a ver com Krono Trigger? Claro que não Tem algumas coisas sim que tem a ver com Krono Trigger E vieram de pessoas ligadas a Krono Trigger De cara a gente já sofre um carinho lindo nos ossos ouvidos A trilha do Mitsuda Que fez a trilha de Krono Trigger e também fez de Krono Cross E faz a gente ficar com essa sensação aí de calorzinho Que fala, calma, tá tudo bem O jogo é muito diferente, mas tá tudo bem A gente ainda tá próximo E outra coisa, sabe o Yasuyuki Hone? Esse cara aqui, ele também estava presente no Krono Trigger E ele é o responsável de tornar tudo no Krono Cross tão coloridinho Os cenários, essas cores, todo esse excesso de cores maravilhoso que o Krono Cross tem Vem dele Então entende que Krono Cross é na verdade um pedaço da equipe de desenvolvimento de Krono Trigger Que resolveu expandir algumas partes da história que eles gostavam mais Só que ao mesmo tempo, pra mexer em decisões que ele não gostava da história de Krono Trigger Ele resolveu modificar coisas da história oficial É mais ou menos como se você e mais, sei lá, quatro amigos da sua sala Resolvesse escrever uma história sobre filhotinhos de gato E aí vocês escrevem uma história que um monte de gente adora E aí vocês resolvem transformar essa história num livro E na hora de fazer a sequência desse livro Só um colega seu que fez essa história resolve fazer essa sequência E aí ele resolve nessa sequência dizer que tudo que era sobre filhotinhos de gato do primeiro livro Na verdade eram sobre geladeiras E que todos eram geladeiras fingindo que eram gatos Tá, eu tô exagerando bastante, mas é pra ficar didático, sacou? É por isso que várias dessas coisas nunca aconteceram em Krono Trigger E a partir de Krono Cross se tornaram canônicos Por exemplo, no Krono Trigger o Dalton era um personagem que era um alívio cômico A partir de Krono Cross foi reescrita a história E o Dalton se tornou uma pessoa que dizimou quase todo mundo Cinco anos depois dos eventos de Krono Trigger A Scala, que era um personagem normal, mágico e muito importante Do nada se tornou um ser mediúnico que fundiu com um parasita planetário cósmico Um devorador de sonhos Um ser que tudo ouve, tudo escuta e que tem o poder de modificar a realidade E não existia nada disso no Krono Trigger Você tinha a Scala, que era uma alma pura no reino de Zil Você tinha o Lavos, que era um parasita E no Krono Cross os dois se fundiram e se transformaram num O deus da porra toda Mas o que muita gente não fala é que Krono Cross é um jogo muito bom É um jogo muito bonito e extremamente emocionante Uma das decisões de Krono Cross não ser diretamente ligada a Krono Trigger É que a Square queria que o jogo fosse independente Ou seja, quem não jogou Krono Trigger pudesse jogar Krono Cross E que quem jogou Krono Trigger pudesse ter referências do jogo ali também O próprio Kato também já disse várias vezes que quando ele fez Radical Dreamer Ele não estava pensando em absolutamente nada de Krono Trigger Foi quando o jogo já estava no finalzinho E se você não sabe, Radical Dreamer é basicamente um livro interativo É um jogo desses jogos textos Que foi feito lá pro Satellar Aquele periférico do Super Nintendo que você podia baixar jogos Por um sistema via satélite Que só foi lançado no Japão No finalzinho do desenvolvimento desse jogo Foi que ele teve a ideia que os personagens ali do jogo poderiam ser a Scala e o Magos Krono Trigger foi o trabalho de várias mentes muito criativas trabalhando juntas Porém, como todo projeto feito por um coletivo de pessoas geniais Muitos tiveram que ceder algumas ideias em prol da ideia de outros Isso aconteceu pra que no final das contas O jogo tivesse a cara de todo esse time dos sonhos E foi isso que fez Krono Trigger a obra-prima que foi O Krono Cross é um jogo diferente É um jogo mais autoral É um jogo que usa a visão de um dos criadores de Krono Trigger Sobre todas as outras visões É por isso que tantas vezes o Kato diz que Krono Cross não é uma sequência de Krono Trigger E também é por isso E aí sim, é um pouco polêmico né Krono Cross altera vários eventos de Krono Trigger Ele altera e ele também adiciona coisas Que o time original de desenvolvimento de Krono Trigger Não quis que acontecesse na história Mas como esse time se desfez O Masato Kato acabou levando a visão dele do jogo Pra outros caminhos Alguns muito interessantes Outros altamente questionáveis É por isso que até hoje Krono Cross é tido como um ótimo jogo Mas não uma ótima sequência Até porque, de novo Masato Kato já falou várias vezes Eu disse em várias entrevistas Que Krono Cross não é uma sequência de Krono Trigger Tem vários elementos Se liga diretamente ao jogo E teoricamente se passa em uma das timelines de Krono Trigger Mas não é completamente canônico Porque nem ele mesmo que fez o jogo fala que é uma sequência Quando Krono Cross aborda fatos canônicos de Krono Trigger E resolve alterar a interpretação desses fatos Ele dá uma viajada Ele cria plots que pra quem jogou primeiro o Krono Trigger E depois o Krono Cross Fica meio pensando assim É sério isso? Meteu essa? Porém quando Krono Cross aborda novos personagens E novas tramas Novos questionamentos Ele faz isso de uma maneira muito sagaz E muito aprofundada Um nível de profundidade Das discussões filosóficas que Krono Cross traz Sobre realidades paralelas Sobre existencialismo E sobre o poder que cada decisão Que a gente toma no nosso cotidiano Pode mudar completamente a nossa vida Por si só já tornam Krono Cross um jogo completamente recomendado E a maneira como o jogo lida no sistema de combate Com a quebra do basicão das batalhas em ATB Fazendo uma mistura de conceitos da Square Como os elementos que lembram o sistema de matérias do Final Fantasy VII Ou o próprio esquema de atacar várias vezes Pra poder encher uma barra que permite depois usar magias Como o Final Fantasy VII Remake utilizou décadas depois E claro, todas as milhares de referências Que Krono Cross faz do seu irmão Krono Trigger Fazem dele uma experiência obrigatória Pra todos os fãs de Krono Como vários jogos que utilizam temas Referências das suas próprias franquias Muitas vezes o favorito Acaba sendo aquele que você tem a primeira experiência Embora isso não seja uma regra Acontece bastante Como na série Souls, por exemplo Onde geralmente o Dark Souls favorito de alguém É aquele que foi o primeiro que ele jogou Normalmente a turma que gosta mais de Krono Cross do que Krono Trigger É porque jogou Krono Cross primeiro E vice-versa também acontece Normalmente quem jogou na ordem O Trigger primeiro, depois o Cross Tende a gostar mais do Trigger E quanto mais você passa a conhecer Sobre cada um desses dois jogos Mais você enxerga a beleza Todas as peculiaridades que eles têm E cada uma das coisinhas que faz Cada Krono ser um jogo muito, muito especial E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você está vendo esse vídeo próximo da data de lançamento dele Então você está, assim como eu Super curioso para saber o que vai acontecer O que a Square vai anunciar nesses próximos dias Se você está vendo esse vídeo no futuro Você já sabe as coisas que a Square anunciou O que foi só boato O que a Square anunciou de fato Se é que anunciou algo O que será que vai acontecer No universo de Krono Trigger No universo de Krono Cross Será que vem remakes, será que vem remasters O que será que a Square planeja Não só nesse ano que esse vídeo está sendo feito Como nos próximos anos também Como o próprio Krono Trigger ensina para a gente A esperança é o que move a humanidade Se você ainda não está inscrito aqui no canal Não deixa de se inscrever E clica também no sininho E se siga um safado aqui no YouTube Para sempre, sempre, sempre que eu subir um vídeo novo Não importa o dia Você ser notificado E não perder esse conteúdo O meu nome é Saulo Raikal Eu vou ficando por aqui Você fica por aí, hein Até o próximo vídeo Tchau